Então menina se prepara, primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara, o Vegeta enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara, primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara, o Vegeta enlouquece e tu fode alucinada